Olá, tudo bem? Nesta terça-feira, a Assembleia Legislativa da Bahia sediou o segundo e último dia de apresentações da sétima mostra de dança, idealizada pelo deputado estadual Marcelino Galo. O evento, em alusão ao Dia Internacional da Dança, lembrado no último dia 29 de abril, contou com vários ritmos e estilos de apresentações, como mostra a repórter Miriam Neri. Confira. Gestos preciosos e movimentos sincronizados, representando a simbologia de cada orixá. Foi dessa maneira que começou o segundo dia da mostra de dança aqui na Alba. A apresentação foi do grupo de dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia, composta por 33 pessoas e demonstrou o valor da religiosidade, da natureza e da força do universo. Eu trouxe ilha para trazer um pouco da representatividade da dança negra aqui na Bahia e como a gente já estava em processo de aprendizagem dentro da sala de aula e dançamos recentemente no festival, Festival Viva Dança, então achei a pauta super importante trazer para cá e aproveitar vivo, presente, estar encorpado, então achei de extrema importância e representatividade mesmo desse corpo negro. Como a pluma ao vento, o corpo flutua suavemente pelo palco. Em cada movimento dos pés surge uma surpresa que encanta e enche o coração de emoção dos alunos de diversas escolas da capital baiana e dos servidores da Alba que estão assistindo ao espetáculo. É exatamente através dessa perfeição que o diretor do Centro de Formação em Arte, Jackson do Espírito Santo, se orgulha ao falar da importância da arte de dançar. A dança habita por si só o campo da cultura e outras relações enquanto arte, enquanto espetáculo, enquanto entretenimento. Estar aqui significa fortalecer o papel da política cultural que assiste a própria dança como geral. Ao todo foram 10 grupos e 20 escolas públicas e privadas que participaram desses dois dias de apresentações em comemoração ao dia da dança, com diversos ritmos e estilos variados. E há 7 anos essa arte milenar é homenageada aqui na Alba. E quem disse que para dançar tem idade? Prova disso é o exemplo de dona Laide, de 84 anos. Ela disse que há mais de 30, a dança se tornou uma atividade do dia a dia. A dança representa alegria e para não ficar em casa, não é tão atividade. E para encerrar com chave de ouro a semana de comemoração a essa arte milenar, na Alba não poderia faltar o grupo de dança Unidade ao Star. Eduardo, que faz parte do grupo há 3 anos, diz que a dança faz parte de sua vida. A dança representa tudo para mim, é o que eu gosto de fazer, o que eu faço todos os dias no meu dia a dia, pela tarde, pela noite, é o que eu gosto de fazer. Com o molejo no corpo e a alegria no olhar, a apresentação das baianas também encheram de graça o palco com muito colorido e samba no pé. Por isso que o mês de abril foi escolhido para reforçar o significado e a relevância da dança na vida dos seres humanos. É o que explica o deputado estadual Marcelino Galo. E nós fazemos essa manifestação, tem o debate das políticas públicas tão necessário e a decisão dessa casa do apoio à cultura. Nós precisamos ter mais responsabilidade com a nossa cultura. Então é uma forma de ocupar esse espaço aqui com a linguagem tão importante, artística, que é a dança. A dança existe desde que existe gente, ser humano, e ela só vai acabar quando acabar os seres humanos também, porque a gente dança para tudo. Siga a nossa programação para ficar sempre bem informado. E também pode falar com a gente pelo WhatsApp. O número, anote aí, é o 719-9602-7526. A gente se vê. Tchau, tchau.